Vamos observar aqui os números do atacadão Carrefour, referentes a 31 de 3 de 2024, um T24, começando aqui pela base anual, um T24 contra um T23, a receita subiu 2,2% de 25.792.000 para 26.350.000, um ganho de 558.000.000, lucro bruto subiu 5,1%, lucro operacional cresceu 7,2%, resultado antes dos tributos sobre o lucro, mais 99% e saiu de um prejuízo aqui, um T23 de menos 113.000 para um lucro de 39.000 no T24, variação de 152.000. A margem bruta subiu 0,53 pp, passou de 18,6% para 19,15%. Margem operacional subiu 0,17 pp e a margem líquida, variação de 0,59 pp, de menos 0,44% para 0,15%. Números positivos aqui, variações boas do um T23 para um T24. Do 4T23 para um T24 na base trimestral, a receita caiu 11% de 29.613.000 para 26.350.000, redução de menos 3.262.000. Natural aí, questões de sazonalidade, né? 4T realmente costuma ser mais forte para o segmento, porém aqui na base anual houve um crescimento. O resultado bruto, o lucro bruto, caiu 10,3%. Resultado operacional subiu 231%, o lucro operacional. O resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de um prejuízo para um lucro de 239.000. E o lucro do período aqui, um T24, 39.000 contra um prejuízo aqui no 4T23, menos 565.000. Margem bruta subiu 0,16pp de 18,99% para 19,15%. Margem operacional cresceu 2,61pp e a margem líquida passou de menos 1,91% para 0,15%. variação de 2,06pp. Então números bons aí, lucro, apesar da redução aqui na receita e no lucro bruto em função da sazonalidade mencionada, números ok. Vamos ver aqui alguns detalhes de um T23 para um T24. Na DRE, resumida, a receita subiu 2,2% e os custos aumentaram 1,5%. Com isso, fechou um lucro bruto 5,1% maior de 4.803.000 para 5.047.000. As despesas ou receitas operacionais aqui, o saldo negativo de despesas aumentaram 4,6% e com isso o lucro operacional subiu 7,2% de 875.999 para 939.000. Adicionando resultado financeiro líquido, redução aqui nas despesas financeiras, elas caíram 7,4%, muito bom aí, com 56.000 de redução, de menos 756.000 para menos 700.000 no T24. Como isso fechou, o resultado antes dos tributos sobre o lucro, 99% maior, de 119.999 para 239.000, um ganho de 119.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, menor aqui no T24, que beneficiou aí o lucro, obviamente. Fechou aqui um T23 com prejuízo de menos 112.000 para um lucro de 93.000 no T24, variação de 205.000. E aqui, atribuído aos sócios de menos 113.000, prejuízo no T23 para um lucro de 39.000 no T24, variação de 152.000. Números não excelentes, porém aí, as variações foram boas, foram interessantes aí. Carrefour, atacadão, passando aí por processos de reestruturação. Então, talvez aí, os frutos estejam começando a nascer, né? Vamos ver aqui alguns indicadores, então. Lucro por ação no T24, 2 centavos. Pouquinho, porém, é um lucro, né? Receita últimos 12 meses, 110.416.000 com prejuízo acumulado últimos 12 meses. Menos 643.000, com uma margem negativa aqui. Menos 0,6% em função dos prejuízos. Prejuízo por ação no últimos 12 meses, 30 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 11 reais, 65 centavos. Com pele negativa em função dos prejuízos, menos 38,2. PSR 0,22, um PSR baixo, um PSR baixo é bom, porém, sempre observar aí em conjunto com outros indicadores. E o setor, o segmento, né? Porque o segmento aí do Carrefour, atacadão, não é um segmento com margens muito elevadas, né? PVP 1,27. Valor patrimonial por ação, 9 reais e 15 centavos. Estamos pagando 11 reais e 65 centavos por uma ação que vale 9,15. De acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 27,3% a mais. Múltiplo aqui PVP 1,27. A ação não está descontada. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 3,3% em função aí dos prejuízos. Patrimônio líquido 4T23 para um T24, variação positiva, 82.998. Capital social realizado não teve alteração. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado 24.561.000 com dividendos de 0,7% nos últimos 12 meses. Observando aqui uma dívida líquida de R$ 17.724.000 com patrimônio líquido de R$ 19.300.000. A alavancagem aqui de dívida líquida sobre o patrimônio líquido está em 91,8%. Um pouco elevado aí, hein? Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 12,01 com base na cotação R$ 11,65, uma queda de R$ 0,36 ou menos 3%. Um ano antes valiam R$ 9,46, um ganho de R$ 2,19 ou 23,2% a mais. E elas começaram em 2023 valendo R$ 14,17 e fecharam o ano valendo R$ 12,45, uma queda de R$ 1,72 ou menos 12,1%. Então, de um ano para cá, elas acumulam alta de 23,2%. Observando aqui a DRE resumida, a receita de um T23 para um T24 subiu 2,2%. Lucro bruto cresceu 5,1%. Lucro operacional subiu 7,2% e ela passou aí de um prejuízo para um lucro no T24. Vamos ver o gráfico aqui. Comecinho 2024, dia 2 de janeiro aqui. Abriu o ano aí escorregando, subiu um pouquinho e voltou a deslizar, hein? Bastante zigue-zague aí. E atingiu máximas aqui de R$ 14,20. E aí passou a corrigir novamente. Está aqui nos R$ 11,00 agora aí tentando chegar nos R$ 12,00. Novamente, vem de um histórico aí bem longo, né? Um caminho bem longo lá nos R$ 23,00 em 2022. Vamos ver mais alguns números aqui então. Do 1T23 para 2T23, a receita subiu 6,5% de R$ 25,792,00 para R$ 27,466,00. E o prejuízo aumentou 120% de menos R$ 113,00 para menos R$ 249,00 aqui no 2T23. Aqui no 3T23, a receita caiu 1,7% para R$ 26,986,00. E teve um lucro aqui de R$ 132,00,00. Aqui no 4T23, a receita subiu 9,7% para R$ 29,613,00. E um prejuízo aqui de menos R$ 565,00. E aqui já observamos no 1T24, uma queda de receita. Observando aqui também no 1T23, queda de receita de 13,6% em relação ao 4T22. Novamente aí questões de sazonalidade. Porém, teve um lucro aqui, hein? Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau.